Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial da Academia Anetum. Eu sou Isaías Alves, especialista em noivas, Anetum Master, e hoje estou aqui com a queridíssima Sofia Guimarães para uma proposta de penteado para a noiva que vocês vão adorar. Vamos conferir? A proposta do penteado para a Sofia seria para um casamento ao entardecer no campo, portanto a gente sugeriu fazer um coque baixo e a técnica utilizada vai ser a técnica de torção. Como o cabelo da Sofia tem coloração, a gente usou a linha Revive na preparação. Usamos também uma pequena quantidade do creme gel para que a gente tenha mais durabilidade e volume no penteado. Aqui também nós utilizamos a prancha de frizz, que me proporciona maior volume nesse cabelo. Primeiramente, vamos dividir ao meio esse cabelo e logo após, dividir orelha a orelha. Eu vou fazer uma divisão aqui de aproximadamente 4 ou 5 dedos e vou encontrar aqui a minha orelha. Após ser feita a divisão orelha a orelha, nós vamos separar a parte posterior do cabelo. Na parte da frente, vamos separar o topo. Separado o topo, vamos trabalhar com o Babyliss em mechas em 90 graus. Segunda mecha, Babyliss fitado, hein pessoal? Na diagonal, eu vou separar duas mechas da lateral e vou continuar com o meu Babyliss agora nesta posição. Começando a parte de trás, dois dedos acima da orelha, e vou começar a separar o meu topete. Vou tirar uma faixa de cabelo, não totalmente reto, mas em formato de uma meia lua, como vocês podem observar aqui. Vamos separar esse aqui. A parte de trás, vou dividir ao meio, vamos fazer dois rabos de cavalo. Vou utilizar aqui o meu grampo com a gominha e vou amarrar. Voltando aqui para o meu topete, vou separar mechas de aproximadamente dois dedos e vou trabalhar com o meu Babyliss em um ângulo de 90 graus. Lembrando, pessoal, que a primeira mecha aqui tem que ser inteira, tá? As demais podem ser divididas ao meio. E aí vou começar aqui pegando mechas de aproximadamente um dedo e vou enrolar com o meu Babyliss na parte posterior do meu primeiro rabo. Então, finalizando aqui a preparação, como vocês podem ver, as laterais e a parte de trás. Vou começar soltando aqui. Já vou soltar tudo para ficar mais fácil para mim manter esse cabelo bem alinhado. separando aqui o meu topete, mantendo esse cabelo muito bem alinhado. Estou utilizando aqui um pente de dentes largos. Gosto muito porque esse pente é um pente que já facilita esse trincado que eu vou fazer aqui. Vou utilizar aqui o meu grampo de apoio. Coloco um aqui e outro aqui. e agora nós vamos começar a nossa brincadeira. Aqui eu vou dando algumas pensadinhas, alinhando o cabelo com o pente e aplicando o hairspray. Terminando as minhas pinçadas, eu vou colocar aqui um grampo para travar aqui e eu poder continuar fazendo dando acabamento. Mantendo sempre os fios alinhados. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui um enchimento. Dobrar ele. Encontrar aqui a minha melhor posição. Com o meu enchimento bem preso, eu vou começar aqui trabalhar esse cabelo com as mechas em torção. Vou separar aqui uma parte do rabo vou dividir este rabo essa parte que eu separei em duas mechas. Vou fazer uma torção leve e já vou colocar o meu grampo de apoio. E aqui agora a gente vai começar a pinçar esse cabelo e eu vou utilizar o meu grampo de apoio. E aí 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 Continuo aqui com as minhas mechas em torção. Para que eu tenha o efeito de um penteado único Pessoal, vamos lá então. Estou finalizando aqui as torções no meu coque baixo e eu vou fazer o seguinte agora é a hora de eu retirar os grampos e alguns eu vou estar posicionando aqui para ter firmeza no penteado. Uma dica super importante na hora de colocar o grampo é não utilizar ele nessa posição. Suponhamos que a minha mão aqui seja o fio do cabelo Eu vou respeitar esse fio do cabelo e vou colocar o grampo em pé porque assim eu vou conseguir esconder ele aqui junto com o cabelo. Observem aqui para vocês verem. Vou estar respeitando o fio do cabelo Vou estar enfiando o grampinho aqui e ele sumiu. Está vendo? Não aparece. Finalizando a prática Vamos começar agora com a parte da frente Eu vou aqui dividir mais ou menos 60, 40 em zigue-zague Como vocês podem observar aqui fiz uma divisão mais ou menos no meio da sobrancelha dividindo aqui a parte da frente onde a gente vai começar aqui e dar o acabamento nesse penteado. Vou separar aqui novamente alguns fios em zigue-zague Alinho bem os fios Aplico uma pequena quantidade de hairspray Alinho novamente Vou trazer esse cabelo para trás e dar uma leve torcida E aqui agora eu venho ajeitando com algumas pinçadas criando efeito Vamos partir para a outra lateral Pessoal, neste momento eu vou utilizar aqui a cera modeladora uma pequena quantidade porque eu vou finalizar esse cabelo com uma trança Então a cera vai me ajudar a manter esse fio bem alinhado Essa cera tem um toque seco também Eu vou ter um resultado bem interessante aqui Separa aqui na parte da frente alguns fios em zigue-zague Vou começar aqui a minha trança Vou começar aqui a minha trança Vou dividir em três partes aqui Vou começar a alimentar essa trança dos dois lados E agora eu vou começar a alimentar somente com o lado da frente E agora vou abrir essa trancinha Vou segurar levemente Vou ir abrindo para me ter um resultado de uma trança mais encorpada E agora eu vou começar a alimentar Vamos dar um acabamento aqui na franja com o Babyliss, para a gente ter mais volume e maior definição dessa franja. Olha aí, pessoal, acabamos de finalizar aqui o penteado da Sofia, uma proposta para um casamento ao entardecer no campo. E aí, Sofia, o que você achou? Nossa, eu amei, isso foi uma expectativa, realmente foi um penteado único. Olha aí, pessoal, fizemos uma trança na lateral que deixa o penteado super romântico. Colocamos também algumas flores naturais que super combinam com casamentos diurnos. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Não se esqueça de se inscrever no canal da Aneto e me siga nas redes sociais. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.